Imagina conviver com uma dor intensa em várias partes do corpo o dia inteiro. Eu já fui a grau 10 de dor, tipo desmaiar de tanta dor, né? E sem ter medicamento para controle da dor, a não ser anestesia peridural. Larissa luta há mais de 30 anos contra a artrite reumatoide, doença que atinge mais de um milhão de brasileiros, a maioria mulheres. Ela foi diagnosticada ainda criança e, desde então, tenta amenizar os sintomas. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória. Um dos principais sintomas é a rigidez nas articulações pela manhã. Outros são dor, inchaço e vermelhidão, principalmente nas mãos e nos punhos, e também um cansaço muito intenso. Se não for tratada corretamente, pode levar à atrofia e à incapacidade física. Larissa já fez vários tratamentos e, há menos de um ano, começou a usar o citrato de tofacitinib. O medicamento é o primeiro vioral com a mesma eficácia dos injetáveis. Não preciso mais ficar internada tomando remédio na veia e nem tenho a preocupação de sair correndo da farmácia de alto custo para levar o medicamento para a minha casa, para pôr na geladeira, ver se está armazenado correto. Eu puxo ali o meu comprimido, tomo aqui no meu trabalho, trabalho normalmente. Uma caixa com 60 comprimidos como esta custa cerca de R$ 3.600 e dura apenas um mês. Como estudos clínicos comprovaram a eficácia do comprimido e pelo alto custo para os pacientes, o Ministério da Saúde decidiu incorporar o remédio à lista de medicamentos disponíveis pelo Sistema Único de Saúde. Os pacientes agora, para ter acesso nesse momento a esse medicamento, tinham que entrar na justiça ou tinham que pagar e o medicamento realmente é de alto custo. Ou seja, se ele está incorporado ao Ministério da Saúde, aos protocolos que já existem, isso facilita bastante o acesso e, claro, beneficia o paciente como um todo, no sentido que a doença dele vai ficar controlada. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.